Vamos agora falar com o Alexandre Garcia. Alexandre, muitos desses incêndios têm origem criminosa e a gente nunca fica sabendo se alguém foi punido por causa deles. Olha, Renato, esses incêndios aí de que falou a Eunice Ramos, no norte do Mato Grosso, por coincidência, estão num estado, e não é coincidência, onde 99% dos desmatamentos e queimadas não são punidos. Essa madrugada, por exemplo, lá no Aeroporto Internacional de Manaus, uma nuvem de fumaça chegou e vinda de longe, porque não tinha incêndio por perto. É muito fogo. Recém conseguiram apagar fogo no Parque Nacional de Itatiaia. Tocantins também está cheio de incêndio. Aqui, na capital do Brasil, há uma névoa seca misturada com fumaça de mais de 50 incêndios por dia no Cerrado, que é um dos mais ricos biomas do planeta. E olha, fogo é crime e por trás do fogo há sempre mãos humanas. Olha só o estado dessa terra aí calcinada. Essa história de fogo espontâneo é balela, a menos que provocado por raio ou por alguma lente de óculos deixada ao sol, me disse um bombeiro coberto de fuligem. Há, portanto, em cada fogo um criminoso, por ignorância ou por má fé. Isso é crime culposo ou crime doloso, atingindo aí o Parque Nacional de Itatiaia, se não me engano. E ninguém é preso. Dá esse trabalhão imenso aí, ninguém é preso. A lei já foi mais dura, era crime inafiançável. Mas não é mais. E onde há punição, trocam-se milhares de hectares do Cerrado ou de Mata por algumas cestas básicas. A lei prevê penas de até cinco anos de prisão com agravantes, se atingir a fauna ou parques e reservas ou produzir poluição. Agora, a parte mais cruel desse crime de fogo é que mata os mais vulneráveis. São filhotes de aves, de pequenos animais, atingem os ninhos, pegam espécies em extinção. Isso é uma barbárie. Esse fogo que destrói a natureza. Se for por ignorância, é preciso convencer as pessoas, até por ameaça, fazer com que o desinformado saiba o tamanho do crime dele. Agora, se for para destruir, é preciso que o incendiário seja mantido longe de vegetais e de animais que ele mata, atrás das grades, não é, Renata? É, Alexandre. Como não há punição aos responsáveis, punição de fato, as queimadas se multiplicam.